Vem no gingado dos mamíferos, carnaval animado somos parceiros Com pelos e patais a sambar, no ritmo quente é só se soltar Cavalos galopam no passo a gingar, gatinhos miando a folia se espalhar Elefantes dançando a terra a tremer, no carnaval dos mamíferos é só se envolver Vem no gingado dos mamíferos, carnaval animado somos parceiros Com pelos e patais a sambar, no ritmo quente é só se soltar Baleias no mar, um balé no oceano, lobos uivando No samba soberano, golfinho gingando, na praia brilhar, no carnaval dos mamíferos é só se jogar Vem no gingado dos mamíferos, carnaval animado somos parceiros Com pelos e patais a sambar, no ritmo quente é só se soltar Cavalos galopam no passo a gingar, gatinhos miando a folia se espalhar Elefantes dançando a terra a tremer, no carnaval dos mamíferos é só se envolver Vem no gingado dos mamíferos, carnaval animado somos parceiros Com pelos e patais a sambar, no ritmo quente é só se soltar Baleias no mar, um balé no oceano, lobos uivando No samba soberano, golfinho gingando, na praia brilhar, no carnaval dos mamíferos é só se jogar Vem no gingado dos mamíferos